Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e no vídeo de hoje nós vamos aqui conversar sobre o fim do canal do Marcelo Vem na Garupa. Bora lá! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho pra você que mora nas imediações de Osasco, Cotia e Carapicuiba. Você sabia que aí pertinho tem uma das mais renomadas concessionárias Yamaha do Brasil? Eu estou falando da Dicrabi. Dicrabi é referência quanto o assunto é atendimento, pós-venda e capacidade de negociação na compra da sua Yamaha zero quilômetro. Dicrabi! Pode entrar em contato em um desses telefones que com certeza você terá a melhor experiência. Fica atento, pessoal. Estou na faixa que vem o carro. A melhor experiência na compra da sua Yamaha zero quilômetro. Dicrabi! Pessoal, vamos lá então. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro e ontem, domingo, o canal do Marcelo, não, Vem na Garupa, subiu um vídeo lá dizendo que ele estava encerrando o canal dele. Ele simplesmente estava acabando com o trabalho que ele teve durante, acho que são seis anos que ele vem fazendo conteúdo, acredito que seja isso. Mas há um longo tempo aí. E o canal do Marcelo, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Um canal muito bom. Ele começou lá rodando, fazendo viagens aí com uma... Eu não lembro qual que era a Yamaha, mas era uma Yamaha de baixas cilindradas. E ele pegava, ele colocava, eu lembro que era muito diferente, era muito disruptivo na época, né? Ele colocava aquelas caixas de motoboy, sabe? Aqueles bauzões de motoboy atrás. E ele carregava as coisas de viagem dele ali. Eu achava sensacional, né? E aí o canal dele cresceu, tomou proporção tudo. Ele também foi dando sequência aos vídeos, fazendo viagens maravilhosas, né? De norte a sul, leste a oeste, aquele monte de coisa. Então o canal do Marcelo, Vem na Garupa, acho que muita gente conhece. Um canal muito bom, um menino muito humilde, muito humilde mesmo. Um cara totalmente averso à treta, né? A polêmicas, tudo. E foi seguindo o conteúdo dele. E ontem, dia 12 de novembro, eu estava vendo o YouTube, apareceu pra minha chamada lá, que eu sou inscrito dele. E aí, ele dizendo, lamentavelmente, que estava chegando o fim do canal dele, né? E é algo que vai fazer muita falta aqui no YouTube, sabe gente? Porque assim, tem muito canal de viagem, muitos, muitos mesmo. Mas muitos canais, eles romantizam a viagem, outros criam perrengues, né? Furam o pneu 150 vezes na viagem, né? Outros criam dificuldades que não existem, né? Só pra poder valorizar o conteúdo. O Marcelo, não, ele era autêntico, né? Você via ali os gatos que ele colocava no papelzinho, etc e tal. Um canal muito bom. E, infelizmente, nós vamos deixar de ter esse conteúdo aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir aqui na Niu, a Porsche das motos elétricas. Essa moto aqui, ela está comigo, é uma moto Death Ride, né? Mas eu peguei essa moto, gente, porque eu achei incrível. Que essa moto já tem 11 mil quilômetros. E ela está sem nenhum gap nos materiais. Está zerada essa moto, só está suja. E eu estou indo devolver essa moto agora, né? E a gente vai bater esse papo aí sobre o conteúdo do Marcelo Vem na Garupa. Bora lá, bora lá. Pessoal, vamos lá, então. Subir aqui na Niu, a Porsche das motos elétricas. E bater esse papo. E só que antes, pessoal, eu preciso colocar aqui os meus manguitos e luvas. Porque, pessoal, nós estamos aqui em São Paulo, né? E aqui está tendo um calor absurdo. É recorde para esse mês. Eu passei agora há pouco ali sobre aqueles tótens que marca a temperatura aqui em São Paulo. Tinha um marcando 42 graus, pessoal. O calor aqui está insuportável. Agora são duas e meia da tarde. E eu só saí mesmo de casa. Porque eu tenho que devolver essa moto aqui, que é a Porsche das motos elétricas. Que, inclusive, está em promoção, tá, pessoal? Esse mês de novembro, essa moto aqui está com 10 mil reais de desconto. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo aqui. Então, para quem realmente quer economizar um baita dinheiro aí, não só na compra dessa Porsche, essa moto maravilhosa aqui. Mas também em energia, em combustível e tudo mais. Aproveita que está na descrição do vídeo. 10 mil reais, utilizando meu cashback, está aqui em cima para vocês. Rick Niu. R-I-C-K-Niu, tá? Mas vamos lá, pessoal. Que calor absurdo. E vou até ser sincero com vocês. Eu já tenho o vídeo gravado aqui. Hoje é segunda-feira. Até sábado eu tenho o vídeo gravado, né? Então, provavelmente, se esse calor aqui não diminuir, eu não vou mais sair para fazer o motovlog. Que ontem, inclusive, eu estava com a Hunter 350. Olha como é que liga a moto aqui, gente, ó. Eu desbloqueio ela aqui, aperto esse botão. Destravo ela. Coloco a chave, girei. Olha que painel bonitão aqui, gente, ó. Eita, painel bonito, viu? Aí já mudou a cor. E aqui eu venho, aperto esse botão verde. Ele vai ser red aqui, ó, pronto. É só acelerar e sair, né? Mas ontem, pessoal, eu estava com a Hunter 350, domingo. E eu estava indo gravar lá na Quinta do Marques. Eu ia tomar um café, ia marcar com o meu inscrito lá, o meu amigo Edson Barzalini. Ele ia dominar 400 dele e eu ia com a minha Hunter. Mas eu acabei ali chamando ele por conta do sol. Eu peguei a Marginal para sair de casa, gente. Era umas 11 horas da manhã. O calor estava tão grande, mas tão grande, tanto calor, que eu não consegui rodar na Marginal. Que subia aquele calor debaixo do motor da moto, sabe? Estava horrível. Deixa eu ver se eu esqueci nada ali. Estava horrível o calor ontem, gente. Record aqui em São Paulo. Eu, sinceramente, eu me lembro de ter pego temperaturas tão altas assim. E aí eu acabei voltando para casa. E ainda bem que eu estou indo hoje com moto elétrica. Não tem motor, não tem nada que me esquenta aqui, né? Porque senão eu estaria lascado, gente. 42 graus agora. Estava marcando. Um absurdo. Ainda bem que eu tenho energia solar em casa, né? Então, esse mês aqui vai bombar a minha energia lá. Em compensação, gasto com ar-condicionado. Não adianta muita coisa. Pessoal, nós vamos falar aí do canal do Vem na Garupa. Aí, pessoal, o Marcelo estava explicando lá no vídeo dele que os motivos que fez ele desistir praticamente foram os motivos financeiros, né? Que ele esperava contar com o canal para poder ter uma renda maior. E ele poder viver do canal, né? Poder ficar mais tranquilo tudo, porque ele se dedica muito ao canal. Ele faz gravação com drone. Ele paga pessoal para fazer a thumbnail dele, que são as capinhas que vocês veem nos vídeos. Ele falou que ele pagou R$ 95,00 por cada capinha do vídeo dele, gente. E ele tem que pagar programa de edição ali. Eu não sei quanto ele paga por mês. Gente, eu falo para vocês. Manter um canal no YouTube é caro. Não é barato, sabe? Muita gente entra nessa aí pensando que vai viver do YouTube, vai ficar milionário e tal. Isso aqui, gente, é igual. Querer viver do YouTube é que nem ser jogador de futebol. É um em cada um milhão que vai conseguir realmente dar certo. Muitos existem aí pela metade. Eu vi uma reportagem uma vez que após dois anos aqui é complicado de entrar agora por causa dos caminhões. Eles vão entrar aqui para... Olha o tamanho desse caminhão. Eles vão entrar aqui para Ayanguera, que vai para o interior. E eu vou ter que sair aqui para a esquerda. Mas agora deu para passar aqui. Então, pessoal, 80% dos canais do YouTube eles desistem em menos de dois anos. E em três anos de YouTube, três anos, sabe? Que a pessoa monta um canal, 95% das pessoas já desistiram de levar isso aqui a sério. Ou seja, postar vídeo pelo menos três vezes por semana e tal, 95% das pessoas desistem com menos de três anos. Então, viver no YouTube não é fácil, gente. É muito difícil. E o Marcelo do Vem na Garupa, ele apostou suas fichas nisso, né? Com conteúdo muito bom. Muito bom mesmo. Ele tinha um número de inscritos bons também. Ele já tinha mais de 60 mil inscritos. Acho que era 62. Ou 63 mil inscritos. E ainda assim, ele não conseguiu o suficiente para viver no YouTube. Como ele falou, tinha meses que ele tirava lá mil reais de visualização, né? O que realmente não dá para você se manter. Porque o canal do YouTube, pessoal, independente de ele ser um canal de viagens... Gente, está muito quente aqui, ó. Muito quente. Não é nem o calor que está vindo de baixo. É o sol nas pernas mesmo. Está muito quente, pessoal. Mas, vamos lá. Independente se é um canal de viagens ou se é um canal de... Igual o meu. Eu falo que o meu canal, gente. É um canal de propaganda, opinião e entretenimento, tá? Então, se é um canal igual o meu ou um canal de viagem bem elaborado, você vai gastar dinheiro da mesma forma para manter esse canal. Porque você sempre tem que aperfeiçoar. Você tem que estar sempre antenado. Comprar materiais novos. Eu mesmo estou indo agora lá para o Paraguai. Eu pedi para o meu irmão Marcão Motovlog comprar uma câmera nova para mim. Para eu trabalhar com essa parte de selfies. Que eu faço para vocês no vídeo de entrada, né? Eu tenho atualmente... Eu faço com uma GoPro 10. E esses vídeos que estão vendo aqui é uma GoPro 11. Eu vou comprar uma outra câmera melhor para fazer o selfie. Então, a gente tem que ficar investindo. Isso vai dinheiro. E, além de tudo, vai muito tempo também. Um vídeo desses que estão vendo vai demorar em torno de 20 minutos. Esse vídeo consome quase duas horas. Entre preparação dele, a gravação, a edição, fazer a capinha, o thumbnail, vai duas horas no mínimo. para um vídeo ficar legal, sabe? Então, vai muito tempo. A pessoa tem que se dedicar muito para isso. E quando você tem uma outra atividade, você acaba não conseguindo desenvolver. Se você tem isso aqui com o plano B, uma hora você vai ver que não dá certo. Você vai desistir. É o que acontece. Eu que eu fiz. Hoje, tudo bem. Eu vivo no meu canal. Eu vivo muito bem. Eu não posso reclamar, não. Então, apesar de meus inscritos aí serem menos da metade que o Marcelo tinha, meu canal é pequeno, mas é um canal muito forte em patrocínios. Então, meu canal, ele acaba me mantendo. Eu acho que qualquer pessoa que queira viver só de visualização do YouTube, essa pessoa não vai dar muito certo, não, gente. Não vai dar muito certo. Visualização paga pouquíssimo. Pouquíssimo, né? E as empresas já entenderam que não é o número de inscritos que vai gerar o retorno pra ela na questão da divulgação e venda dos seus produtos. É principalmente o engajamento. O YouTube, pessoal, ele é uma comunidade como aquelas antigas comunidades que tinha no Orkut, como o Facebook, por exemplo, no qual as pessoas se comunicam e interagem pra poder ter opinião conhecer produtos, né? Então, não adianta nada o canal aí ter 200, 300 mil pessoas inscritas e ela não passar credibilidade, ela não ter aquela sensação de comunidade, de proximidade para que são inscritos, né? Então, é por isso que muitos canais, a gente vê que tem 300 mil inscritos, 400 mil inscritos canais de moto e eles não conseguem vender, não conseguem entregar ao seu patrocinador um efeito satisfatório. E eu tenho aqui menos de 30 mil inscritos, eu tô cheio de patrocinadores, vocês sabem disso, vivo muito bem, eu não troco o meu trabalho por produto, é sempre por dinheiro. E aí, chega até mais patrocinadores chegando ainda, por quê? Porque eu entrego o resultado de além de divulgar o produto, vender o produto. Então, vocês têm aqui, estão vendo essa moto elétrica, a Niu, a porte das motos elétricas. Nós fizemos uma campanha de três meses com essas motos e o meu canal, entre os influencers que ela escolheu, foi um dos que mais vendeu moto elétrica dessa marca, sendo que eu era o único canal de mobilidade de combustão, o resto de mobilidade elétrica, e o meu foi o que mais vendeu. Por quê? Porque além de eu ter essa proximidade com vocês, eu falo a verdade, eu não minto, se der algum problema, eu falo. Então, eu acho que isso aí conta bastante. Então, a questão do Marcelo do Vem na Garupa, é uma questão que muitos produtores de conteúdo teriam que pensar, porque o canal do Marcelo é um canal excelente, gente, muito bem elaborado, com materiais aí que ele colocou para gravar, um trabalho de edição de imagem muito bom, ele pagou para ter as músicas para o canal, ele pagava para ter uma obra, uma qualidade de arte, nas thumbnails, tudo isso aí, tinha tudo para dar certo, não tinha como dar errado. Mas faltou o quê para ele? Faltou exatamente o patrocínio, o dinheiro, porque para a empresa, aquele formato que as empresas tinham de antes ainda, acreditar que 200, 300 mil inscritos no canal vai converter em venda, já era, acabou. Agora, recentemente, a Ronda me procurou aqui e nós já iniciamos o namoro, só falta agora fechar, assinar o contrato para dar casamento, mas a Ronda me procurou aqui para trazer o maior grupo, é o primeiro, o segundo maior grupo de Ronda aqui de São Paulo, que tem funcionários em todo lugar, me procurou, porque para o meu canal, é um canal eficiente à divulgação, então eu tenho diversos patrocinadores, vem chegando ainda mais, e meu canal sobrevive tranquilamente, e muito bem, só de patrocinadores, hoje, eu já larguei o meu trabalho que era do Estado, era muito bem remunerado, o pessoal que me conhece sabe tudo, mas eu abri mão do Estado por acreditar no meu potencial aqui e falar que eu vou viver disso, eu não fiquei, por exemplo, trabalhando no Estado e no YouTube ao mesmo tempo, eu falei, eu vou fazer bem uma coisa ou outra, não dá para fazer duas ao mesmo tempo, então eu fiz essa opção, escolhi pelo YouTube, me dediquei muito, e continuo me dedicando, no começo, eu praticamente batia nas portas, de porta em porta, pedindo patrocínio, mas hoje os patrocinadores já chegam, eles me acessam através do meu Instagram, dá meu Instagram aqui para vocês, o Papo na Moto Oficial, e muitos ainda vêm com aquela ideia de trazer parceria, trocar o meu trabalho por produto, isso eu não faço, eu troco o meu trabalho por dinheiro, então o meu canal está dando certo por causa disso, que tem patrocinador, mas, se meu canal tivesse que se manter somente por visualização, ainda que eu tivesse 100 mil inscritos, eu também já teria abandonado isso aqui, gente, eu já teria abandonado, né, por melhor, ou pior que fosse o meu canal, só de visualização do YouTube, eu não viveria, né, então hoje eu tenho aqui o patrocínio da Yamaha, que eu falei no começo, eu tenho o patrocínio da Soul Wind Seguros, né, Soul Wind Seguros, é a corretora que segurou a minha badeada de dominar 200 em menos de 20 minutos, depois que eu mandei a nota fiscal, e foi o melhor do que eu achei em 5 ações que eu fiz, Soul Wind Seguros, pode ter em contato aqui o corretor Santana, diz que é do canal do Rick, do Papo na Mota, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for, e de qualquer lugar do Brasil, Soul Wind Seguros, lembrando, tá pessoal, esse mês de novembro aqui, promoção especial da Soul Wind, o preço tá mais baixo ainda, consulte, então eu tenho o patrocinador do Santana, do Seguros, eu tenho duas condicionadas da Royal, na verdade eu tenho seis condicionários que me patrocinam da Yamaha, recentemente eu rejeitei mais três, se não seria nove, e aí meu canal vai mudar o nome pra Papo na Yamaha, na Honda tá chegando, tem o patrocínio da TCP, então eu tô meio tranquilo com isso aí, né, mas, a condição pra mim é essa, eu moro em São Paulo, como eu falo, se alguma coisa não existe em São Paulo, que eu não vou inventar ainda, então tudo está aqui em São Paulo, então pra mim é muito fácil, eu conseguir patrocínio, eu ir nos lugares filmar, eu apresentar o produto lá, e tudo mais, então isso aí também conta bastante, né meu, você mora longe de um grande centro desse, fica realmente difícil, mas, é uma pena, realmente, uma coisa triste, muito triste mesmo, o canal do Vem na Garupa, aí do Marcelo, sair pra ele parar de vez, ele que foi um grande divulgador da Yamaha, e olha só como é interessante, né pessoal, o Marcelo fazia uma baita propaganda gratuita, da Yamaha, viajando com as motos, com a Fazer dele, sem ganhar nada da Yamaha, o máximo que ele ganhou, foi um convite da Yamaha, lá pra testar a Nova Cross, no lançamento, e só, né, então por isso que eu falo, alguns canais aí, de leitores e leitoras, de ficha técnica que vocês veem, eles ganham somente isso, das grandes marcas, eles ganham aí, convite pra ir no lançamento de um monstro, e só, né, e aquilo, alimento, sabe o que pessoal? Alimento ego, é bom, é legal você estar no meio da galera, se sentir importante, né, mas na hora de pagar as suas contas, quem paga não é a Honda, não é a Margo, não é nada não pessoal, são os concessionários, onde você consegue os patrocínios, né, então todo mundo aí, quando, vê meu canal sendo patrocinado pela Honda, pela Marra, acha que a marca que tá patrocinando, é nada, a Royal Eiffel, nada, quem paga são os concessionários, esses sim, aqueles que investem nesse tipo de trabalho que nem o nosso, é que realmente tem resultado, agora, produtor de conteúdo, que acha aí, que vai ficar, de boa, sendo chamado pra evento de lançamento da Honda e a Marra somente, vai morrer de fome, e vai acontecer aí, que nem aconteceu, infelizmente com o Marcelo, vai acabar desistindo no YouTube, porque, querendo ou não, por mais que a gente goste de fazer isso aqui, isso aqui é um negócio, isso aqui é meu trabalho, né, eu sei que muitos aí acham ruim quando eu coloco os jabá no meio do vídeo tudo, mas é meu trabalho, pessoal, entenda, é um trabalho com qualquer outro, né, quando você não paga para o produto, você é o produto, né, então, você não está pagando pelo conteúdo aqui, tranquilo, mas eu tenho que anunciar alguma coisa, né, por isso que eu falo que o meu canal é um canal de propaganda, opinião e entretenimento, então, é por isso que o meu canal sobrevive até hoje, porque se eu tivesse me curvado aí, a pedido de inscrito, ah, tira tal propaganda, ah, faz menos jabá, etc e tal, eu já teria encerrado o meu canal, eu já teria desistido de fazer isso, entende? Então, a gente tem que pegar aí e fazer de uma forma profissional, se você não conduzir seu canal como de uma forma profissional, você vai ser amador sempre, e a gente sabe que no mercado tão competitivo como nós vivemos, você ser amador, você vai ser chutado do mercado, tá, então, isso aí, são as minhas constatações, é o que eu tenho para dizer aqui, é uma pena, é uma perda muito grande para o YouTube, para todos nós aqui, mas fica a lição aí para todo mundo que está produzindo conteúdo, isso aqui, gente, antes de tudo, é um negócio, é um trabalho, se você entende isso aqui de forma diferente, então, não queira viver disso aqui, entendeu? Não queira viver, não queira viver para agradar inscritos, para ser vamosinho, ser chamado aí para eventos de ronda, amarra, róia, seja o que for, isso aí não é antibucho não, gente, eu tenho até dó de quem pensa que isso aqui vai dar alguma coisa, indo para eventos desse jeito, se tornando famoso, etc e tal, o que dá realmente de retorno, é o que eu falei, são patrocinadores como tem aqui no meu canal, são concessionárias isoladas, são produtos isolados que eu trago aqui, corretor de seguro, essas coisas, isso aí, você soma no final do mês, você vive, agora, você acha que você vai viver de comer biscoitinho, da ronda e amarra? Tem que ser muito trouxa para isso, eu conheço produtor de conteúdo para finalizar aqui, que se gaba sempre de estar aí em conteúdo, em lançamento de moto, tudo mais, viajando com tudo pago, mas está com conta atrasada, que mesmo você falou para mim, entendeu? É uma pena, mas eu já falei para ele, gente, você tem que pegar, meu amigo, ir atrás do tchulis, do dinheiro, isso aqui é um trabalho, você está deixando o ego tomar conta do seu canal, por isso suas contas estão atrasando, entendeu? Então pensa bem, e fica o recado para todo mundo aí, que realmente estiver com pretensão de viver do YouTube, isso aqui é aquele jogador de futebol, é um em cada um milhão, e se você não encarar eles de forma profissional, e ficar indo só atrás, querendo agradar inscrito, e sendo aí, deixando seu ego sobressair, para eventos de motocicletas, você não vai conseguir sobreviver nisso aqui não, está certo? É isso aí pessoal, vou parando por aqui, olha que painel bonito aqui no escuro, gente, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, isso vai me ajudando, e deixe aí os comentários se acharam desse vídeo, e também é uma pena aí, pessoal, o Marcelo vem na garupa, um canal muito legal, ter desistido aí, mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!